Olá, 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 como vai você? Sejam todos bem-vindos a este canal. E se você ainda não me conhece, eu sou a Tati e eu criei este canal com o intuito de compartilhar com vocês as minhas criações em amigurumi. E porque eu acredito que a arte é universal, a arte nos une e esse canal vem crescendo graças a você. Que assiste a estes vídeos, que deixe seu like, que se inscreveu neste canal acima de tudo, que compartilhe este conteúdo. Eu sou, assim, eternamente grata a todos vocês, tá? E mais uma coisa, assim, que me surpreende muito, que eu criei este canal, não esperava chegar tão longe. Não esperava chegar em países com linguagem tão diferente da minha, com idioma tão diferente do meu. Porque eu sou assistida, assim, na grande maioria, por brasileiras e brasileiros. Porque tem homem que me assiste aqui também, ai, que felicidade. E porque, assim, eu vejo que o crochê é universal, né? Não é uma arte restrita a mulheres, homens também fazem crochê e me deixa muito feliz toda vez que eu vejo um comentário de um homem, um like de um homem. Isso é muito legal. Então, eu nunca esperei, eu cheguei, eu criei o canal justamente pra compartilhar, não esperava chegar tão longe. Esses dias eu recebi um comentário em hebraico, outro dia em romeno. Então, são linguagens muito diferentes da minha. E eu só tenho, assim, agradecer muito a vocês por este carinho, por todas as palavras de carinho que eu recebo. E isso, assim, alimenta a alma de uma forma tão gratificante, tão grande, tão carinhosa, tão... É difícil de colocar em palavras. Mas eu sou muito feliz por ter vocês aqui comigo. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês brasileiras e brasileiras que me assistem. Portugueses que me assistem. A gente tem essa conectividade com a língua, certo? Falamos a mesma língua com nuances diferentes, mas é muito bem entendível entre a gente. Mas uma gratidão muito grande a todos que têm uma língua diferente da minha e que me assistem. Graças a todos desde México. Graças a todos desde Espanha. Graças a todos desde América Latina. Grazie mille a tutti dalla Italia. Merci a tutti da France. Thank you very much. Thank you so much to everyone from United States. E é isso. Se eu não falei na sua língua, você me perdoe, mas pra mim é bem difícil, assim, reproduzir isso de uma forma tão, né? Tentando ser o mais natural possível. Mas, enfim, vamos apresentar aqui a Maria Sofia. A Maria Sofia é uma bonequinha com cerca de 28 centímetros, tá? Não tem costura dos pezinhos até a cabecinha. É certo, existe costuras, né? Orelhinha, os bordados, o narizinho que a gente faz. Mas eu falo, emendar uma peça na outra com agulha de tapeceiro, não. Os bracinhos são crochetados à parte, mas juntados de forma em crochê, tá? Então, é isso. Não tenho muito o que falar da Maria Sofia, porque ela é uma boneca, apesar de linda. Eu acho ela linda. Simples de se executar, tá? Então, temos aqui, vou deixar em três partes pra vocês, o tutorial da Maria Sofia nessa roupinha aqui, tá bom? Ela está com o macacãozinho. O vestidinho eu deixei como um bônus pra aquelas pessoas que adquirem o PDF, ok? Porque eu estou dando aqui um incentivo, um agrado, uma gratificação, né? Por essas pessoas que compram o PDF, mesmo eu disponibilizando a receita em vídeo, passo a passo, tá? Essa é a minha forma de agradecer ainda mais a você por tudo. Um beijo no coração de cada um e vamos ao tutorial. Vou começar pela lista de materiais. Dessa vez eu vou deixar ela escrita aqui no vídeo, você dá uma pausa e você consegue ler tudo certinho, tá bom? Um beijo no coração de cada um e vamos ao tutorial. Tchau, tchau! Bom, eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês o vestidinho, tá? Tá, então o macacão tá aqui, né, com botõezinhos atrás pra ser retirado, ok? O vestidinho. Tá, ele tem aqui, eu fiz ele com fitinha de cetim, mas ele pode ser muito bem adaptado com cordinhas, cordinhas de correntinha, tá bom? Coloquei uma fitinha aqui da mesma tonalidade pra dar um charme a mais. Esse é o vestidinho que eu ensino pra vocês no PDF, tá? Também com botõezinhos atrás para ser retirado, para ser vestido e trocado. Então tá aí, as duas roupinhas disponíveis. Essa aqui é um bônus para o PDF. Beijinhos! E vamos começar a boneca fazendo um bônus para o PDF. fazendo os bracinhos, tá? São dois braços iguaisinhos. Pra isso, você vai fazer o primeiro passo, o anel mágico. E vai colocar dentro deste anel mágico seis pontos baixos, tá? Então... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E temos aqui a nossa primeira carreira com seis pontos baixos. E vamos para a segunda carreira. Para a segunda carreira, você vai fazer por três vezes um ponto baixo e um aumento, tá? Então aqui no primeiro, um pontinho baixo. Um ponto baixo e no próximo, você já coloca um aumento. Que são dois pontos dentro do mesmo ponto de base, certo? Vou repetir isso mais uma vez. Segundo aumento e a última. Um ponto baixo... Um ponto baixo e um aumento, terceiro aumento, ok? Então, segunda carreira, fizemos um ponto baixo e um aumento por três vezes. Tenho aqui neste momento, nove pontos baixos. Um ponto baixo e já vamos para a segunda carreira, terceira carreira. A terceira carreira... Opa, que eu bati em tudo aqui. A terceira carreira, ela será de dois pontos baixos e um aumento por três vezes, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro pontinho, um... Um, dois e o próximo é um aumento. Um, dois para o aumento, certo? Então, vamos repetir. Um ponto, dois pontos e um aumento. Vamos fazer essa sequência mais uma vez e a última. Um ponto, um ponto, dois pontos e no último ponto, o aumento. Então, eu tenho aqui a terceira carreira pronta com doze pontos baixos e ela foi feita de dois pontos baixos e um aumento, repetindo isso por três vezes. Bom, temos aqui três carreiras prontas, doze pontos baixos neste momento. E é com esses doze pontos que a gente vai fazer a quarta carreira, tá? Então, a quarta carreira, você vai fazer ponto sobre ponto. Uma volta de doze pontos baixos, tá bom? Não tem aumento, não tem diminuição, é só ponto sobre ponto, tá? Então, carreira de número quatro, doze pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com você. E aqui está a minha carreira de número quatro finalizada. Eu tenho doze pontos de base neste momento, tá? Ela só foi feita de ponto sobre ponto, ou seja, doze pontos baixos na volta, ok? Vamos pra carreira de número cinco. E nessa carreira, a gente vai fazer uma saliência aqui pra simular o dedo da boneca, tá? Então, para isso, a gente vai fazer três pontos altos, mas vamos fechar eles todos juntos, tá? Então, ó, eu dei uma volta na minha linha, na agulha, vou colocar no ponto, vou trazer a linha, tenho três alcinhas. Vou tirar só duas e vou manter duas aqui. Vou fazer esse processo novamente. Tiro duas alças e deixo as duas na agulha, a outra na agulha, né? Então, tenho três alças, vou fazer mais uma vez, que é o último. Vou tirar aqui duas alcinhas e permaneço com quatro. E agora, eu tiro as quatro de uma vez só, ok? Então, é esse o processo, são três pontos altos e a gente fecha eles juntos, tá? E agora, eu completo a minha outra, o restante da carreira, na verdade, com pontos baixos. Então, serão onze pontos. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, opa, seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E o último, o escapou, volta aqui. Bem no último, né? Onze. Bom, temos aqui, então, a nossa carreira de número cinco finalizada. Ela foi feita com três pontos altos, fechando eles juntos e mais onze pontos baixos. Continua aqui com doze pontos de base, tá? E é com esses doze pontos que a gente vai trabalhar agora duas diminuições distribuídas na nossa base. Deixa eu só colocar esse restinho aqui pra dentro, pra ele não atrapalhar. Então, vamos fazer aqui, ó, quatro pontos baixos. Ó, eu vou pegar esse ponto aqui, que são os pontos altos fechados juntos. E vou fazer um ponto baixo normal nele. Um. Dois. Três. E o último, quatro. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Alcinha da frente do próximo ponto, alcinha da frente do outro e puxo. E fecho o ponto. Uma diminuição e vou repetir, quatro pontos e uma diminuição. Ó, um. Dois. Três. Quatro. E a diminuição pra encerrar a carreira de número seis com dez pontos baixos. Ok? Então, carreira de número seis finalizada. E eu tô aqui com dez pontos de base neste momento. E é com esses dez pontos de base que a gente vai trabalhar o restante do bracinho, tá? Não esquece, à medida que vai subindo o bracinho, vai subindo as carreiras, vai colocando o enchimento... Pra que todo o bracinho fique preenchido de forma igual, tá? E agora, então, como eu falei, a gente vai trabalhar essas carreiras com dez pontos baixos. E serão quatorze carreiras, tá? Então, você vai fazer da sete até a vigésima. Da sétima até a vigésima. Então, ó. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. São quatorze carreiras, quatorze carreiras de dez pontos baixos. Então, somente quatorze carreiras de ponto sobre ponto, fazendo dez pontos baixos em cada uma delas, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e já volto com você. E aqui eu tenho o bracinho após fazer as quatorze carreiras de dez pontos baixos, tá? Aqui, neste momento, você vai, ó, cortar o fio, puxa a linha aqui e vamos arrematar, tá? Lembrando que você vai precisar fazer outro bracinho igualzinho a esse. Pra arrematar este bracinho de uma forma que fique com um pontinho bem bonitinho aqui. Você vai pular este primeiro ponto, tá vendo? Pulo este, entro com a minha linha no segundo, ó, trago a linha. E com essa linha aqui, eu vou entrar de onde ela tava saindo, tá vendo? Ela tava saindo aqui, é neste pontinho que eu vou trazer a linha de volta, pegando... Tanto essa alcinha aqui, como a alcinha de baixo pra ficar mais presa, vamos lá. Ó, a alcinha de cima e a terceira alcinha ali embaixo, tá vendo? Não deu pra ver nada, né? Mas vamos lá, vamos de novo. Ó, eu vou entrar aqui, tá? E vou pegar também essa alcinha aqui de baixo, que é a terceira. Agora, acho que deu pra ver, né? Puxando aqui de uma forma delicada pra não deformar a sua peça, tá vendo? Ele fica um ponto invisível aqui, como se nada tivesse acontecido, tá? Eu continuo com os dez pontos de base. E agora, eu só vou prender esse fio aqui pra dentro, dar um nozinho... E cortar o excesso, ou jogar ele lá pra dentro mesmo, tá bom? Pronto, ó. Agora aqui, você pode esconder ele lá pra baixo, ou passar no bracinho e cortar o excesso aqui pra fora também, tá? Só é importante que você mantenha os dez pontos de base arrematado, bonitinho, pra ficar mais fácil, pra depois a gente juntar no corpinho, tá bom? Então, aqui, ó, cortei, tá pronto o primeiro bracinho, vou fazer o segundo. Ah, uma coisa importante, não encha muito aqui em cima neste momento, tá bom? Por dois motivos, tá? Pra não atrapalhar na hora que a gente for juntar o bracinho na boneca, e também, se você encher muito aqui, a sua boneca vai ficar com o braço aberto. Quando você colocar ela na boneca, né, quando a gente colocar, já vai finalizando, se ele estiver muito cheio aqui, ela vai ficar com o braço levantado. Se não for essa a sua intenção, então, não encha muito aqui no fechamento, tá bom? Então, é isso, gente. Outro bracinho desse pra fazer. E aqui estão os dois bracinhos prontos, agora você vai reservar eles pra gente usar mais tarde, tá bom? Então, é isso, ó, iguaizinhos, do mesmo jeito, arrematados, prontinhos. Oi, gente, olha eu aqui de volta, só querendo saber se você está gostando desse tutorial. Se você estiver gostando, deixa seu like se ainda não deixou. E se você não é inscrito, se inscreve, vai, me ajuda aí a trazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Eu e a Maria Sofia estamos esperando a sua inscrição, o seu like e o seu compartilhamento. Compartilha esse conteúdo com quem você gosta. Compartilha com quem você quer ver crochetando arte, fazendo arte junto com você, tá bom? Beijinho, até já! Vamos começar as perninhas das bonecas, mas para isso a gente vai começar pela meia, tá? A meia, eu escolhi a cor branca pra fazer ela, e aqui, um nó corrediço, eu vou fazer seis correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Seis correntinhas. O primeiro ponto eu pulo, vou começar a partir do segundo fazendo quatro pontos baixos. Então, um, dois, três, e o último, quatro. Sobrou um pontinho aqui, e neste pontinho que sobrou, eu vou colocar três pontos baixos dentro dele. Do outro lado da correntinha, eu vou fazer três pontos baixos, se você conseguir ir arrematando esse fiozinho já é legal também, se não depois a gente faz um arremate, tá? Então, um, dois, três pontos baixos. E no último, aqui no finalzinho, você vai colocar um aumento. Pronto. Pronto. Então, temos aqui a primeira carreira, e nela temos doze pontos baixos. E vamos pra segunda carreira, tá? Segunda carreira, você vai começar aqui com um aumento. Então, um ponto e outro no mesmo local, um aumento. Já vou deixar marcado aqui o começo da minha carreira, pra gente não se perder. E a próxima etapa serão três pontos baixos. Então, um, dois, três pontos baixos, ok? Agora, a gente vai fazer três aumentos. Primeiro aumento. Um, dois, três pontos baixos, eu vou colocar aqui dois aumentos. Então, um aumento, e o último. Segundo aumento. Então, temos aqui a segunda carreira finalizada, e nela temos dezoito pontos. Acho que agora ficou melhor, né? Dezoito pontos baixos. E vamos agora pra nossa terceira carreira. A terceira carreira, você vai começar com um ponto baixo. Deixa eu já marcar ele aqui. Agora, o próximo passo é fazer um aumento. Então, começamos aqui a terceira com um ponto baixo e um aumento. Três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por três vezes, tá? Então, um ponto baixo, primeiro aumento. Um ponto baixo, segundo aumento. Um ponto baixo e terceiro aumento. E agora, vamos dar sequência fazendo três pontos baixos, um, dois e três. E pra terminar, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento. Um aumento. Mais um ponto baixo. E um aumento. Tá? Vou repetir essa terceira carreira pra você os pontos que a gente fez aqui, tá? Então, começamos com um ponto baixo e um aumento. Três pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento por três vezes. Três pontos baixos. E um ponto baixo e um aumento por duas vezes. Temos aqui, neste momento, vinte e quatro pontos de base. E vamos pra quarta carreira dessa meia, tá? Na quarta carreira, você vai começar com dois pontos baixos. Um, dois. Vou marcar aqui. E na sequência, um aumento. Então, início da carreira número quatro. Dois pontos baixos e um aumento. Tá? Na sequência, três pontos baixos. Um, dois e três. E agora, por três vezes, faremos dois pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá, ó. Um, dois. Primeiro aumento. Um, dois. Segundo aumento. Um, dois. Terceiro aumento. E pra continuar, a gente vai fazer cinco pontos baixos. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Um aumento. E dois pontos baixos. Um, dois. Ah, faltou um pontinho. Faltou mesmo, e é proposital pra que a gente pare a nossa linha bem aqui no meio da carreirinha inicial, tá? Então, eu quero que essa linha fique alinhada aqui. E aqui, pra ficar, eu já paro sem fazer esse primeiro, esse último ponto, tá bom? Então, a gente tem aqui a carreira de número quatro. E ela foi feita assim, dois pontos baixos, um aumento, três pontos baixos, repetimos por três vezes, dois pontos baixos e um aumento, cinco pontos baixos, um aumento e dois pontos baixos. Sobrando um ponto aqui, e é assim mesmo que tem que ser, tá? Então, estamos aqui alinhados com o centro do pezinho, tá bom? Então, nessa quarta carreira, a gente termina ela faltando um pontinho. E ainda aqui, na carreira de número quatro, aproveite pra fazer o molde do seu pezinho num plástico, tá? É como se fosse uma palmilha pra gente colocar dentro do sapatinho, dentro da meia, para que ele não estufe, não fique deformado, e sim retinho quando a gente colocar enchimento. Tá bom? Então, esse é o melhor momento pra fazer esse molde, pra fazer esse recorte. Aproveita, já faz do próximo também, faz dois moldezinhos pra servir de palmilha para os pezinhos da boneca, tá bom? Então, esse momento, faça esse molde e agora, faremos aqui uma carreira em BLO, tá? Então, eu começo a contar a partir desse ponto que eu deixei aqui em branco, né? Em branco, né? Em branco não, que a gente tá em branco, né? Que eu deixei sem fazer, tá bom? Então, aqui na carreira de número cinco, você vai fazer em BLO, somente na alcinha de trás. Você vai começar com um aumento. E vai fazer vinte e oito pontos baixos. Então, é só dar a volta, um, dois, três, e contar vinte e oito pontos, tá? Então, temos aí a quarta carreira com trinta pontos. Vou fazer as minhas aqui e já retorno. E aqui está a minha quinta carreira. Neste momento, eu tenho trinta pontos, certo? Ela foi feita usando só alcinha de trás, então, fica aqui pra mim uma alcinha aparente, tá? E vamos fazer a carreira de número seis e a carreira de número sete. São duas carreiras de trinta pontos baixos. E neste momento, é pegando ponto completo, tá? São as duas alcinhas, ponto normal, ok? Então, a carreira seis e a carreira sete, você faz trinta pontos baixos em cada uma delas. Vou fazer as minhas e já volto aqui. E aqui eu tenho a carreira seis e a carreira sete terminada, com trinta pontos cada uma. Já tenho meu plastiquinho aqui dentro, ó. Tá? Já vou deixar ele aí. E agora, a gente vai pra carreira oito, tá? A carreira oito, eu também quero que o meu marcador esteja aqui no centro. Então, eu vou fazer, deixa eu ver se um ponto dá, e vou pedir pra você verifique isso também, tá? Ó, um ponto já chega, gente. Ó, um pontinho, tá? Ele já chega aqui, tá bom? Então, eu quero que o marcador esteja bem no centro, tá? Pra que a gente faça as diminuições no local certinho agora. Então, vamos lá, carreira oito. Você vai começar fazendo oito pontos baixos, tá bom? Então, eu só fiz esse de deslocamento, não conta. Vou começar a contar a partir de agora. Um, dois, três. Deixa eu marcar aqui pra fazer a conta certinha, né? Serve como uma conferência também. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E o último, oito. Tá? Então, começamos com oito pontos baixos, a carreira de número oito. Desculpa, gente, não é oito, é seis, na verdade, tá? Vou desmaixar dois aqui. Um, dois. Três. Pronto. Agora, deixa eu só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Seis pontos baixos, ok? Agora, a gente vai fazer uma diminuição e um ponto baixo por seis vezes, tá? Então, ó. Primeira diminuição. Um ponto baixo. Segunda diminuição. Diminuição. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Terceira. Diminuição. Um ponto baixo. Quarta diminuição. Um ponto baixo. Quinta. Quinta. Diminuição. Um ponto baixo. E a última, sexta diminuição. E um ponto baixo. E pra finalizar essa oitava carreira, a gente vai fazer pontos baixos aqui. São seis no total. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, temos aqui a oitava carreira finalizada, e ela tem, neste momento, vinte e quatro pontos de base, ok? Então, começamos ela aqui com oito pontos baixos, fizemos uma diminuição e um ponto baixo por seis vezes. Opa, eu tô com esse oito na cabeça, não é oito. Vamos lá. Começamos a carreira com seis pontos baixos, uma diminuição e um ponto baixo por seis vezes. E finalizei com seis pontos baixos, tá? Então, vinte e quatro pontos eu tenho de base, neste momento, pra carreira de número oito. Então, aqui temos a oitava carreira pronta, vamos para a nona carreira, a carreira de número nove. E a carreira de número nove, você vai começar com seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Cinco e seis. E eu esqueci de colocar o marcador, né? Mas vamos lá, ainda dá tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui foi o meu primeiro ponto. Ok? Agora, a gente vai fazer seis diminuições, tá? Então, vamos lá. Primeira diminuição. Segunda diminuição. Opa, puxou o fio. Eita, essa foi difícil. Terceira diminuição. Quarta diminuição. Quinta diminuição. E a última, a sexta. E vou finalizar a carreira com seis pontos baixos, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. E o último, seis pontos baixos. Então, eu tenho aqui a carreira de número nove, com dezoito pontos de base neste momento. Ok? Vamos pra carreira de número dez. Pra carreira de número dez, você vai começar com sete pontos baixos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o último, opa, opa, tá pequenininho, vai pegar, né? Sete, tá? E agora, aqui, duas diminuições. Vamos lá. Tá chatinho de segurar, mas a gente vai dar um jeito. Vou pegar pelo outro lado. E eu e as peças pequenas e a dificuldade que a gente tem de se encontrar nelas. Primeira diminuição. Segunda diminuição. Ufa, passei. Agora, a gente termina a carreira com sete pontos baixos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ufa, acabou. Então, aqui está a carreira de número dez, com dezesseis pontos neste momento de base, tá bom? Então, fizemos ela com sete pontos, duas diminuições e encerrei com sete pontos baixos. Agora, você vai fazer a carreira de número onze, de ponto sobre ponto, tá bom? Então, só uma carreirinha de pontos baixos, dezesseis pontos no total, que é o que a gente tem aqui. Então, só dar a volta aí com dezesseis pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui e já volto. E aqui está a minha carreira de número onze, finalizada. Dezesseis pontos baixos, ok? Dezesseis pontos de base também temos neste momento. Agora, a gente vai fazer a carreira de número doze. E essa carreira também é de dezesseis pontos, só que a gente vai usar somente a alcinha de trás da nossa carreira anterior, tá? Então, ó, um, somente na alcinha de trás, dois, três, quatro, cinco, e assim por diante, tá bom? Então, faça aí dezesseis pontos baixos somente pegando a alcinha de trás do ponto. Então, eu tenho aqui a carreira de número doze, finalizada, tá? Tenho dezesseis pontos de base, nota que eu cortei o fio, tá bom? Tá aqui cortadinho, só coloquei aqui pra não atrapalhar, porque agora a gente já aproveita esse tamanho e a cor e a linha branca cortada, a gente vira, olha, a boquinha pra gente, tá? E vamos fazer o babadinho da meia. O babadinho da meia, você vai introduzir a linha aqui, assim, opa, opa, introduz o fio, faz uma corrente, tá? No próximo ponto, você vai fazer um baixíssimo e duas correntes, um, dois, tá? No próximo, na próxima alcinha, você vai fazer, novamente, um baixíssimo, duas correntes. E vai seguir assim por toda a volta, tá bom? Um baixíssimo, duas correntes. Chegou aqui no final, fecha com um baixíssimo aqui nessa ponta, corta o fio e arremata. Então, aqui, tá vendo? Eu fiz toda a volta, fazendo esse ponto baixíssimo e duas correntinhas, ele fica com essa aparência. A gente vai aqui agora, ó, terminou as minhas alcinhas, eu não tenho mais alcinhas disponível. Então, eu vou fechar com um baixíssimo aqui no meu comecinho. Ó, fechei, vou cortar o fio, tá? E vou arrematar essa ponta, tá bom? Vou dar um nozinho e esconder pra dentro que não tem problema, tá? E aqui pra frente, a gente vai começar a trabalhar com a cor de pele, ok? Então, faça o outro pezinho, a outra meinha, né? Só a linha branca tá disponível, então faça a outra meinha e eu já volto pra gente começar a subir aqui em cor de pele, tá bom? Deixa uma pontinha aqui pra gente fazer a troca de cor, é uma troca de cor simples, mas eu preciso de uma pontinha disponível, ok? Já pode encher pra ficar menos feio, né? Tá tudo enrugado, todo feio, já pode dar uma enchidinha aí pra animar, pra ficar um pezinho bonitinho. E eu já volto aqui com o outro que já está iniciado, prontinho também, pra gente subir aqui em cor de pele. Bom, aqui estão os pezinhos, né? Eu fiz aqui o babadinho nele com vocês e agora a gente vai introduzir a linha cor de pele, tá bom? Então, pra isso, olha, o fiozinho aqui, deixa eu só trazer ele de volta, que ele ficou lá junto com o enchimento. Bom, está aqui, tá? Então, esse último ponto aqui, ó, eu vou dar uma desmanchadinha e vou ficar com as duas alcinhas do branco na minha agulha, tá vendo? Assim. E eu vou fechar esse ponto com a linha cor de pele, então, é uma transição de cor simples, tá? Ó, tem as duas pontinhas aqui. Depois a gente vai dar um nozinho. E dessa forma, a gente vai trabalhar agora com o fio cor de pele, sete pontos e um aumento por duas vezes, tá bom? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou fazer o aumento. O aumento pronto e vou repetir essa sequência até aqui no final, tá? Sete pontos e um aumento. Então, a primeira carreira na cor de pele aqui, temos sete pontos e um aumento por duas vezes. No final, a gente vai ficar aqui com dezoito pontos. E aqui está a minha carreira de número treze, né, dando continuidade pro pezinho, a carreira de número treze. A primeira na cor de pele, pronta. Essas duas pontas aqui do fio, ó, eu vou dar uma puxadinha só pra ajustar o ponto, tá? E vou dar um nozinho e deixar aí dentro do pezinho. Ó, dou mais um, só pra garantir o nó. E pronto, vão ficar aqui dentro, tá bom? E agora, a gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto, ok? Então, faremos aqui agora quatro carreiras. Vamos fazer. Essa aqui é a de número treze, né, desde que a gente veio daqui até aqui, essa é a de número treze. Treze, é, não tô contando a do babadinho, tá bom? Babadinho, ó, coisa extra. Então, aqui, essa é a de número treze, então, a gente vai fazer a quatorze, a quinze, a dezesseis e a dezessete. Quatro carreiras de dezoito pontos. Então, quatro carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Então, aqui estamos na carreira de número dezessete. Eu fiz quatro carreiras de dezoito pontos, ó, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. A carreira de número dezoito vai ter aumentos e ela será dessa forma. Um aumento, um, dois, ok? Agora, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez, um aumento. E cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tenho aqui a carreira de número dezoito com vinte e um pontos. E é com esses vinte e um pontos que a gente vai subir aqui oito carreiras, tá bom? Então, faremos oito carreiras de vinte e um pontos. Então, será a dezenove, a vinte, a vinte e um, a vinte e dois, a vinte e três, a vinte e quatro, a vinte e cinco e a vinte e seis. Oito carreiras, aqui. Oito carreiras de vinte e um pontos baixos. E eu retorno com você com as minhas finalizadas aqui. Beleza? Então, vamos lá? Oito carreiras de vinte e um pontos baixos. E aqui estão as minhas oito carreiras de vinte e um pontos, tá? Fui colocando enchimento à medida que eu fui subindo, tá bom? Tem que ir colocando pra ficar melhor distribuído. Agora, a gente vai trocar a cor para a cor da calcinha. Eu vou fazer no branco mesmo. E... Mas pra que a gente troque essa cor, eu preciso que você traga o fio até aqui atrás. Vamos concentrar as trocas sempre atrás, né? Pra não ficar um degrau aparente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, pontos de deslocamento até a minha linha chegar aqui, tá? Aqui atrás mesmo da perninha, tá vendo? Eu tenho o pezinho aqui e eu vou chegar com a minha linha aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver quanto que vai dar aqui no meu. Que vai ser mais ou menos o seu também. Um, dois, três. Mais um, quatro. Quatro pontos baixos pra eu fazer a troca de linha, tá? E a gente vai fazer a troca de linha daquele jeito simples mesmo. Deixa eu só achar a ponta da minha aqui, que meu novelo tá aberto. Achei. Tá uma bagunça na linha, mas a gente trabalha. Dá tudo certo no final. Aqui assim, ó. Então, eu vou desmanchar um pouquinho deste último ponto. E vou introduzir aqui a linha branca, tá? Pra fazer a calcinha. E fechei o ponto, tá? Deixa ali as duas pontinhas. É com esse fio aqui que eu vou trabalhar, o fio que tá vindo do novelo. E agora, pra gente fazer essa troca de cor, né? A gente vai fazer aqui vinte e um pontos baixos, né? Somente no branquinho, né? Só pra fazer essa troca mesmo. Então, um, dois, três. Vai fazendo os pontos baixos. Depois, o ponto, a linha bege, é que você já pode cortar a linha cor de pele, né? Dependendo da qual você estiver usando aí. Dá um nozinho aqui pra ela não se soltar. E termina aí fazendo os vinte e um pontos baixos. Eu já volto pra passar a próxima parte. E aqui está. A minha primeira carreira na cor da calcinha. São vinte e um pontos baixos, certo? É a minha carreira de número vinte e sete. A gente contando desde aqui embaixo até aqui em cima. É a carreira de número vinte e sete, tá? Vamos fazer uma outra carreira de vinte e um pontos, mas agora somente pegando pra alcinha de trás. Que eu quero deixar a alcinha da frente evidente, para depois a gente fazer um babadinho igual o que foi feito na meia, tá bom? Então, a próxima carreira, vinte e um pontos baixos, somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, tá bom? Aqui, ó, somente pegando a alcinha de trás, eu vou fazer os vinte e um pontos baixos. Só terminar a carreira e eu já volto. E aqui está a carreira de número vinte e oito finalizada. Agora, eu vou fazer isso aqui. Eu vou cortar a linha, vou puxar o fio e vou fazer aquele arremate e eu vou fazer isso para as duas perninhas, tá? Você vai cortar o fio e arrematar para as duas perninhas. Você vai fazer duas perninhas iguais até este ponto, tudo igual, nada muda, tá? E você também vai cortar o fio para a próxima perna, tá? Então, aqui pra gente fazer aquele arremate, ó, eu vou pular o próximo ponto, venho aqui, entro e vou trazer a minha agulha para onde o fio está saindo aqui, ó, tá? Então, eu entrei, pulei um ponto, entrei com a minha linha, vou voltar com ela por esse mesmo local de onde ela está saindo e vou pegar a alcinha, duas alcinhas do ponto. Ó, eu tenho aqui uma e eu vou pegar a de baixo também, tá? Traz, traz, dá uma ajustadinha aqui, não puxa muito para não deformar e arremata aqui para dentro para esconder este fio. Só vou dar mais um pontinho aqui e pronto, tá? A primeira perninha está pronta e a segunda você vai fazer idêntica, tá? Inclusive, cortando o fio, não esquece, você tem que cortar também que vai facilitar bastante a nossa vida neste processo. Bom, aqui você pode aproveitar que ela está cortada, a tolinha branca e já deixar ela totalmente finalizada, tá? Então, para isso, ó, você vai entrar na alcinha evidente do seu ponto, opa, entra a agulha. Vai fazer a mesma coisa que a gente fez na meinha, tá? Traz, fecha, mais uma correntinha, entra na próxima alcinha. Faz um baixíssimo, duas correntinhas, entra na próxima alcinha, duas correntinhas, na próxima alcinha, um baixíssimo e vai fazer isso por toda a volta, tá? Chegando no final, fecha com baixíssimo, corta o fio, arremata e esconde a sobra. Ok? Então, duas perninhas iguais, inclusive com os babadinhos. E eu já volto pra gente fazer o próximo passo. E aqui estão as duas perninhas prontas, tá? Fio arrematado, eu não tenho nenhuma sobra de fio agora. E este é o momento que eu vou pedir pra que você encontre o meio, eleja primeiro qual vai ser a perna esquerda e qual vai ser a perna direita, tá? E encontre aqui um ponto que ficaria, que seria o ponto de união entre as pernas, tá bom? Então, coloca os pezinhos assim pra frente, né? E veja aqui qual é o ponto que mais se aproxima pra fazer a união das pernas, ok? Agora, a gente vai colocar o fio em uma das pernas neste ponto que você elegeu como ponto central pra fazer a união, né? Das perninhas, tá? Vai colocar o fio. Vamos lá. Vou colocar o fio aqui e fazer três correntinhas. Um, dois, três correntes, tá? Esse fiozinho aqui, depois você prende ele por dentro, tá? Dá um nozinho por dentro pra que ele não se mova, ok? E você vai lá no outro ponto que você elegeu como centro da outra perna, tá? Deixa eu só colocar aqui e faz aqui o primeiro ponto baixo da perninha. Então, aqui, fechamos a perninha, cada perninha com 21 pontos, tá? Eu tenho três correntes unindo. Agora, eu fiz o primeiro ponto aqui, vou fazer os outros 20, ok? Então, o primeiro ponto já está feito aqui, quando eu sair das três correntinhas para vir pra cá, tá? Vou fazer os 20 pontos que faltam, lembrando que esse aqui é o primeiro, e já volto aqui com você pra gente dar continuidade. Então, aqui, eu fiz os 21 pontos da perninha, da primeira perninha, tá? Lembrando que a gente iniciou aqui com três correntinhas, ok? Fiz o primeiro ponto aqui e dei a volta 21 pontos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha. do lado de trás, né? Lembrando que a gente tá aqui, ó, do lado de trás da perninha, tá? Então, um... Vou pegar o próximo aqui... Dois... E mais um... Três... E agora, eu vou fazer 21 pontos na outra perna, tá bom? Naquele ponto que eu coloquei a correntinha, eu vou colocar um ponto aqui também, ó. Um... Opa, escapou. Um, dois, três, e vou seguindo assim até dar os 21 da volta, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. E aqui estou, fiz os 21 pontos da outra perna, tá? E pra finalizar, eu vou fazer três pontos baixos na correntinha do lado da frente, ok? Então, aqui do lado da frente da minha correntinha... Opa, meu ponto é apertado. Eu vou fazer mais três pontos baixos pra finalizar a carreira, ok? Então, um... Um, dois, e o último... Três. Opa, vem aqui, menino. Três, ok? Então, essa é a minha carreira de união das pernas, ok? No total aqui, eu tenho 48 pontos, tá? Porque foi 21 de uma perna, 21 da outra, eu tenho 42, certo? Mais três de um lado e três do outro, 48 pontos na carreira de número... Essa aqui é de número 29, certo? É, 29, porque a gente tá contando desde o pezinho, tá bom? Quando chegar no corpinho, a gente começa do zero de novo. Então, temos aqui a carreira de número 29 com 48 pontos, sendo que são três de uma correntinha, 21 de uma perna, três da correntinha aqui atrás e mais 21 da outra perna. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 30. A carreira de número 30, você vai fazer 23 pontos e um aumento por duas vezes, tá bom? Então, são 23 pontos e um aumento, mas 23 pontos e um aumento. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com você. E aqui está a carreira de número 30 finalizada. Tenho, neste momento, 50 pontos. Lembrando que essa carreira, ela foi feita de 23 pontos e um aumento, 23 pontos e um aumento, tá? É esse resultado que eu tenho no momento. E agora, a gente vai fazer carreiras retas, ou seja, carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Não vou aumentar nem diminuir nada. Com esses 50 pontos, eu vou trabalhar nove carreiras, tá bom? Então, a gente tá na 30 aqui, a gente vai fazer a 31, a 32, a 33, a 34, a 35, 36, 37, 38, 39. Da 31 até a 39, fazendo carreiras de ponto sobre ponto. Então, são nove carreiras de 50 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas aqui em off, pra não ficar contando com vocês, vai ser uma coisa muito repetitiva, né? Desnecessário. Então, eu vou fazer as minhas aqui em off e já volto com elas finalizadas. E aqui nós temos as nove carreiras de ponto sobre ponto. Percebe que meu fio tá aqui na frente, olha os pezinhos, tá? Está aqui na frente. Esse resultado que eu tenho até agora. O que a gente vai fazer agora serão duas diminuições, tá? E eu vou pedir pra que você concentre essas diminuições aqui atrás, tá bom? Aqui nas costas da boneca. Então, serão duas diminuições aqui nas costas. Então, você vai partir do seu ponto aí, fazendo pontos baixos, até chegar aqui nas costas. Quando chegar aqui nas costas, você vai colocar duas diminuições e vai continuar com pontos baixos normais até chegar aqui, tá bom? Então, olha, pontos baixos, a gente tem aqui 50 pontos neste momento. Vamos fazer duas diminuições. Então, fazendo essas duas diminuições, nós ficaremos com 48 pontos de base, certo? Então, é isso, não tem muito segredo, é só ir com pontos baixos até chegar aqui atrás. Chegando aqui atrás, você faz duas diminuições e continua com pontos baixos. Beleza? Vou fazer a minha aqui e já volto pra gente fazer o próximo passo. E aqui está a minha carreira de número 40 finalizada. Perceba que as diminuições estão aqui atrás, ó, bem aqui nas costas, tá, ó, aqui a marcação das diminuições. Tá? Então, eu fiz duas diminuições aqui nas costas e agora a gente precisa trocar a cor da calcinha para voltar na cor de pele, tá? Então, pra isso, eu vou pedir pra que você faça pontos de deslocamento pra gente trazer essa linha aqui atrás, porque fica melhor a troca de cor aqui atrás, tá? Eu não vou contar como uma carreira, você só vai trazer a sua linha até aqui no centro das costas. Se a sua já estiver aí, beleza, tá bom? Não precisa fazer nada, é só cortar o fio e arrematar. Eu, como estou aqui na frente, eu prefiro concentrar todas as trocas de cores nas costas, tá? Veja aqui, né, na perninha. Vou fazer o mesmo aqui, tá bom? Só vou trazer o meu fio aqui, eu vou cortar e fazer aquele arremate igual a gente fez, né, na perninha com o pontinho falso, tá bom? Vou fazer aqui e já retorno. Bom, aqui está o meu pezinho atrás, a minha linha aqui nas costas da boneca, percebe? Que ela está aqui nas costas. Eu falei pra você cortar o fio e arrematar, mas se você, pra você for mais fácil fazer aquela transição simples de cor, também tá valendo, tá bom? Então, olha, você pode tanto fazer o arremate, aqueles pontinhos falsos, mas se for mais fácil, faça a transição simples de cor. Eu vou fazer a transição simples de cor aqui pra você, né, ter as duas opções, tá bom? Então, cortei o meu fio, vou pegar o fio cor de pele. Aqui, pra gente fazer a transição de cor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, olha, fiozinho na mão, eu vou desmanchar o último ponto, pegar somente as duas alcinhas aqui na minha agulha, trazer o fio cor de pele. E vou fechar este ponto na cor de pele. Eu tenho aqui as duas pontinhas, a branca e a cor de pele, eu só vou dar um nozinho pra que isso não ande mais, né, fique firme. Vou dar mais um pra garantir e pronto. Pronto, a troca de pele, a troca de cor, não troca de pele, está feita. E agora, a gente vai fazer a carreira de número 41. A carreira de número 41, ela será com diminuições, tá? Mas também será trabalhando somente na alcinha de trás da carreira anterior. Somente na alcinha de trás, tá? Faremos nessa carreira 41, seis pontos e uma diminuição. Então, fiz um, ó, alcinha de trás. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu só puxar o fio aqui. E mais um, seis. Pra fazer a diminuição, quando a gente tá só na alcinha de trás, a gente faz a diminuição simples. Olha, eu entro num ponto, puxo a linha, entro no próximo, puxo a linha. Tenho três alcinhas, tiro as três de uma vez só, tá bom? Vou fazer aqui só pra você ver de novo, tá? Quando eu tô trabalhando na alcinha de trás, a diminuição é simples. Eu entro na primeira alça, puxo o fio. Entro na segunda alça, puxo o fio. Tenho três alcinhas na minha agulha, laço a linha e passo pelas três alças, tá ok? Então, você vai fazer essa sequência repetindo por toda a volta. Darão seis iguais a essa aqui, tá bom? Seis vezes, seis pontos baixos e uma diminuição. Quando chegar aqui, você vai ficar com quarenta e dois pontos. Opa, quarenta e dois, isso, quarenta e dois pontos de base. Tá bom? Então, essa é a carreira de número quarenta e um. Vamos contar uma coisa só, ó, pra facilitar a nossa vida? A carreira de número quarenta e um, que será de seis pontos e uma diminuição por seis vezes. Pra ficar com quarenta e dois pontos de base. E aqui nós temos a carreira de número quarenta e um finalizada, tá? Se você optou pela transição de cor arrematando branco e inserindo a cor de pele, vai ficar joia também, tá bom? Eu preciso mostrar as opções aqui, beleza? Então, quarenta e um, vamos pra carreira quarenta e dois, não só quarenta e dois, serão outras carreiras também, porque agora faremos carreiras retas, tá? Como fizemos aqui, carreira sem aumento e sem diminuição nenhuma, só carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Serão sete carreiras, então, faremos a quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete e quarenta e oito. Sete carreiras de quarenta e dois pontos baixos, sete carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, vamos lá, eu vou fazer as minhas aqui pra não ficar repetindo na cabecinha de vocês. Sete carreiras de quarenta e dois pontos baixos. Saímos da, vamos fazer quarenta e dois até a quarenta e oito somente ponto sobre ponto. Já volto. E aqui temos as sete carreiras de ponto sobre ponto, as sete carreiras de quarenta e dois pontos, tá? Então, estamos aqui na carreira de número quarenta e oito. Vamos fazer agora a carreira de número quarenta e nove. Ela vai ser também uma carreira de ponto sobre ponto, provavelmente você vai fazer ela incompleta, porque temos, a minha já está aqui no centro das costas, mas você vai fazer uma carreira se a sua não estiver, independente da quantidade de pontos, você vai parar ela aqui no centro das costas, tá bom? Então, vamos lá, carreira quarenta e nove, você vai fazer de ponto sobre ponto e aproveitar este momento para trazer a sua linha até o centro das costas da boneca, se ainda não estiver, tá bom? Então, mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Não vamos contar pontos aqui, porque só precisamos fazer a volta e trazer a linha até o centro das costas. E aqui está a minha carreira de número quarenta e nove, tá? Foi ponto sobre ponto, somente para que a gente alinhe direitinho a linha aqui, né? Traga o nosso marcador aqui para trás das costas da boneca, tá? Então, agora, neste momento, é quando a gente vai colocar o bracinho na boneca. Então, traga os bracinhos aqui para frente, junto de você, para que a gente coloque os bracinhos, tá bom? Então, por que que eu coloquei aqui a linha aqui atrás? Para que você não precise ficar medindo, eu já vou passar a quantidade de pontos correto para você colocar o braço na posição certa, tá bom? Então, aqui, estamos aqui no centro das costas, para que a gente coloque o primeiro bracinho, a gente vai chegar com a linha até aqui. E para isso, você vai fazer oito pontos baixos, tá? Faça oito pontos baixos, e eu já volto aqui para a gente colocar o primeiro bracinho juntas. Oito pontos baixos até chegar aqui. Então, aqui, olha, eu desloquei a minha linha por oito pontos baixos, agora, com o bracinho junto, só preste atenção para que o dedão fique virado para frente, certo? Ó, o pezinho está para frente, o dedão alinhado com o pezinho, a gente vai fazer cinco pontos em conjunto, corpo e bracinho, tá? Então, para isso, olha, eu tenho a minha linha aqui, vou só ajustar o bracinho para o lado correto, ó, o dedãozinho está para frente, e vou pegar cinco pontos em conjunto, tá? Vou entrar aqui num ponto, entrei num ponto do bracinho, vou entrar no próximo ponto do corpo e vou fechar eles juntos, ó, primeiro ponto. Serão cinco em conjunto, tá? Vamos de novo, ó, bracinho, o corpo e vou fechar junto. Mais uma vez, braço, corpo e fecho junto. Eu tenho três pontos em conjunto, preciso de mais dois. Braço, corpo e fechei. E o último, braço, corpo e fechou. Cinco pontos baixos do corpinho junto com o braço. Agora, eu continuo aqui na frente fazendo pontos baixos para chegar do outro lado, certo? Vou fazer aqui os pontos baixos para chegar aqui. E a quantidade que você vai fazer aqui na frente são dezesseis pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui em off e já volto com você. Só recapitulando, fizemos aqui do centro das costas até aqui oito pontos, cinco pontos em conjunto, bracinho e corpo, e agora eu vou fazer dezesseis pontos baixos. Então, aqui estão meus dezesseis pontos e vamos fazer a mesma coisa com o outro bracinho lá do outro lado. Vamos crochetar juntos cinco pontos baixos, tá? Então, vamos lá, aqui, corpinho. Acho que assim fica melhor pra visualizar, né? O bracinho com o dedão virado pra frente. Eu vou pegar um ponto aqui do braço. Um ponto no braço, um ponto no corpo e vou trazer a linha e fechar. Mais um. Deixa eu ver se eu peguei o certo. Peguei. Fechei em conjunto. O terceiro. E o quarto. E o último. E aqui. Cinco. Aproveita, dá uma olhadinha, vê se os dedinhos estão alinhados, tá? Com o corpinho. Então, ok? Agora é a hora de verificar se tá certinho, se não está, que tá fácil de desmanchar e fazer, né? Bom, e agora pra fechar essa carreira, que é a de número 50, a carreira de união dos braços, a gente tem aqui oito pontos baixos e é só completar com esses oito pontos baixos que encerramos a carreira de união dos bracinhos. E este é o resultado após a união dos braços, tá? Então, a minha carreira continua com 42 pontos, ó, olhando aqui de cima, tá? Continua com 42 pontos e a gente vai fazer agora a carreira de número 51. Ela vai continuar com 42 pontos, tá? O que faremos aqui, olha? Oito pontos até chegar no braço. Quando chegar no braço, eu vou fazer cinco pontos aqui do lado de fora agora, tá? Então, eu venho oito pontos, cinco pontos pegando o lado de fora do braço, 16 pontos, os outros cinco pontos e os oito pontos aqui, tá? Eu vou fazer esse pedacinho aqui com vocês, porque depois o resto vai ser idêntico aqui no bracinho do lado de cá, tá bom? Então, eu só vou fazer os oito pontos até chegar aqui e eu já volto. Então, aqui estamos na carreira 51. Eu fiz oito pontos, trouxe meu fio até aqui. E agora, a gente vai fazer os bracinhos, tá? Então, ó, o primeiro ponto disponível do bracinho, esse aqui já está usado, é esse aqui. Eu sobrou cinco pontos aqui em cima, tá? Então, são esses cinco pontos que a gente vai trabalhar agora. Então, é só fazer pontos baixos aqui em cima do braço. Em vez de ir por dentro, agora eu vou por fora. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Agora, eu vou fazer a frente do corpo. Deixa eu só puxar minha linha aqui, que enroscou. Agora, a gente vai fazer a frente do corpo e a frente do corpo eu tenho 16 pontos. Ó, percebe que este ponto aqui já está usado, ó. Eu tenho um fio saindo daqui. Então, é aqui no próximo, tá? São 16 pontos pra você contar e conferir. Oito pontos, cinco em cima do braço, 16 na frente, outros cinco em cima do outro braço e oito pontos aqui na outra parte das costas, tá bom? Então, é este o trabalho. Oito pontos baixos, carreira 51. Oito pontos baixos, cinco em cima dos bracinhos, 16 na frente do corpo, outros cinco na frente do bracinho e oito pontos aqui pra encerrar a carreira de número 51. E assim temos a carreira de número 51 finalizada, tá? Eu continuo aqui com 42 pontos. Como eu disse antes, se a gente encher muito aqui, o bracinho vai ficar aberto, tá? Então, maneira no enchimento aqui, nessa parte de cima dos braços, encha com muito cuidado, com pouco enchimento. E agora, a gente vai começar a fechar essa parte do corpo, tá bom? Fazer os ombros e o pescoço. Pra fechar isso, a próxima carreira, carreira de número 52, você fará cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Lembrando que agora a gente só trabalha pelo lado de fora do braço, tá? Então, cinco pontos e uma diminuição por seis vezes pra encerrar a carreira 52 com vinte e seis pontos. Opa, desculpa, trinta e seis pontos, gente, trinta e seis, tá? Vamos lá, carreira de número 52, cinco pontos e uma diminuição por seis vezes pra ficar com trinta e seis pontos. Agora sim. Carreira de número 52 finalizada, temos aqui trinta e seis pontos, tá? Vamos pra carreira de número 53 e ela será de quatro pontos e uma diminuição. Só tem uma sugestão aqui, tá? Quebrar a primeira parte da carreira pra gente não ficar com as diminuições marcadas. E como a gente faz isso? Em vez de fazer quatro pontos no começo, eu faço só dois. Um, dois, deixa eu só marcar. E agora eu faço a diminuição, tá? Agora eu vou fazer quatro pontos, quatro pontos e uma diminuição por cinco vezes. Um, dois, três, quatro e uma diminuição. E vou repetir isso na volta, tá? Quatro pontos e uma diminuição. Quando eu chegar aqui no final, vai sobrar dois pontinhos. Esses dois pontinhos vão ficar sobrando, que são os quatro que a gente começou a fazer com dois aqui, tá bom? Então, só pra não ficar, né? É uma técnica pra não ficar o fim com a marcação das diminuições. Eu quebro a primeira parte da carreira. Em vez de fazer quatro, eu faço dois no começo e dois no final, tá? Então, eu fiz aqui dois pontos e uma diminuição. Vou fazer agora quatro pontos e uma diminuição por cinco vezes e finalizar com dois pontos baixos. No final da carreira de número cinquenta e três, teremos aqui trinta pontos. E aqui eu tenho a carreira de número cinquenta e três finalizada. Eu tenho neste momento trinta pontos de base, tá? Vou fazer agora a carreira de número cinquenta e quatro. E ela será de três pontos e uma diminuição por seis vezes, tá? Então, carreira de número cinquenta e quatro, três pontos e uma diminuição por seis vezes. E no final, ficaremos com vinte e quatro pontos de base. E aqui eu tenho a carreira de número cinquenta e quatro finalizada. Neste momento, nós temos aqui vinte e quatro pontos de base, tá? Olha o que eu falei, tá vendo? O bracinho, ó, se a gente encher demais aqui, daí que ele vai ficar assim, entendeu? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o quanto a gente enche, porque depois a roupinha vai dar uma seguradinha, vai ficar legal, tá bom? Mas aqui, se a gente encher muito aqui, ele vai ficar realmente levantado. E não é essa a nossa ideia, certo? Ó, ele já abre um pouquinho, tá vendo? Por causa da fofura daqui. Mas com a roupinha vai ficar legal, confia que fica legal, que eu já tenho um de teste aqui, tá bom? Vamos agora pra carreira de número cinquenta e cinco. E nela, faremos dois pontos e uma diminuição. Se você quiser usar a sugestão de fazer a quebra, você vai fazer um ponto... E uma diminuição. E depois continuar fazendo dois pontos e uma diminuição por cinco vezes, vai sobrar um pontinho, e é um pontinho pra baixo que você vai colocar da quebra, tá? Então, é isso. São dois pontos baixos e uma diminuição por seis vezes, ou um ponto e uma diminuição, dois pontos e uma diminuição por cinco vezes, mais um pontinho no final. Quando a gente terminar a carreira de número cinquenta e cinco, teremos na volta dezoito pontos baixos. E aqui está a carreira de número cinquenta e cinco finalizada. Tenho, neste momento, dezoito pontos de base, e é com esses dezoito pontos que faremos mais duas carreiras. A cinquenta e seis e a cinquenta e sete pra gente fazer o pescoço, tá bom? Então, carreiras cinquenta e seis e cinquenta e sete, faça elas de dezoito pontos baixos cada uma. E aí está o resultado após fazer as duas carreiras de dezoito pontos, tá bom? Então, olha, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, pra cabelo inteiro aqui. Aqui está a nossa boneca até então. Vou pedir pra que você separe o que você vai usar pra fazer a sustentação da cabeça da sua boneca, tá? Como ela tem bastante cabelo, ela precisa de algo que realmente segure ela aqui pelo pescoço, tá? Alguma coisa firme. Pode ser um cabo de escova de dente, pode ser um bastão de cola quente daqueles grosso, aí, tubinho, né, de PVC, aí você usa o que estiver à sua disposição e o que você já estiver acostumado a usar pra isso também, tá bom? E eu aproveito pra encerrar essa primeira parte da boneca Maria Sofia com vocês, lembrando que a gente fez, neste primeiro vídeo, do pezinho até o pescoço, tá? Então, até o próximo vídeo, um beijinho no coração, tchau, tchau! Tchau, tchau!